Será que a creatina é um bom suplemento para você que é diabético? E para você que quer ganhar mais força, que quer ganhar mais músculo? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Patrick Rocha, eu sou fundador da Dr. Rocha, que é o maior portal de educação e saúde aqui pela internet, voltado para a saúde do diabético, de você que tem obesidade, sobrepeso, pressão alta por resistência à insulina. Para você que quer ter mais saúde, você está no lugar certo. Dá um like nesse vídeo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu sempre faço lives aqui, sempre tem vídeo novo aqui no YouTube também, de conteúdo para você aprender cada vez mais. Não se esqueça também de colocar o link desse vídeo nos grupos do WhatsApp, tá certo? Dessa forma você me ajuda na minha missão de vida, que é espalhar saúde através dos meus conteúdos de educação e saúde. Então vamos falar sobre a creatina? Esse é o assunto desse vídeo. Vem comigo! O que a ciência nutricional nos fala sobre a creatina? A creatina é o suplemento de melhor desempenho esportivo disponível no mercado. E ela é formada pela combinação de três aminoácidos, da glicina, da arginina e da metionina. Então, é incrível, porque apesar dos seus benefícios comprovados por vários estudos de elevado nível de evidência científica, as pessoas evitam a creatina, porque tem medo que ela seja prejudicial à saúde. E alguns até afirmam que causa ganha de peso, cólicas e problemas de digestão, fígado ou rim. Será que isso é verdade? A grande verdade é que centenas de estudos mostram que a segurança e eficácia da creatina são enormes. E é nesse vídeo que eu quero te mostrar uma revisão baseada em evidências sobre a segurança, a dosagem e os possíveis efeitos colaterais da creatina. Apesar de existir toda essa imprensa negativa, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva considera a creatina extremamente segura e conclui que ela é um dos suplementos esportivos mais benéficos que existem no mercado. Vou colocar um estudo aqui na tela agora para te mostrar, muito interessante. Olha só, um estudo examinou 69 marcadores de saúde depois que os participantes tomaram suplementos de creatina durante 21 meses, quase dois anos. Não encontrou nenhum efeito adverso. A creatina também tem sido usada para tratar várias doenças e também problemas de saúde. Você sabia disso? Incluindo distúrbios neuromusculares, concussões, diabetes inclusive e perda muscular, que é a sacopenia. Então, vem outra pergunta, né? Será que podemos tomar creatina todos os dias? Eu vou colocar um estudo aqui para responder isso. Esse estudo aqui que eu coloquei aqui na tela agora, mostra que é seguro sim consumir suplementos de creatina todos os dias, mesmo durante vários anos, não existe evidências para apoiar qualquer efeito colateral significativo que possa prejudicar as pessoas que usam creatina diariamente, inclusive em altas doses, até 30 gramas por dia ao longo de 5 anos. Na verdade, essa pesquisa mostrou benefícios para quem toma suplementos diários de creatina por longos períodos de tempo. Então, resumindo, embora algumas pessoas falam aí fora sobre efeitos colaterais possíveis e problemas de segurança da creatina, o que a ciência nos mostra é o contrário, tá? É que traz benefícios. Como que a creatina funciona no nosso organismo? A creatina é encontrada em todo o nosso corpo e 95% dela fica armazenada nos músculos, tá? E ela é obtida a partir da carne e do peixe e também pode ser produzida naturalmente no seu corpo a partir de aminoácidos. Você sabia disso? A sua dieta e níveis naturais de creatina normalmente não maximiza, mas só que as reservas musculares desse composto acabam se tornando aí um lugar para guardar a creatina, tá? Existe também uma dúvida muito comum sobre a creatina, é se ela pode causar câimbras, né? A grande verdade é que é uma teoria que não tem comprovação nenhuma, tá? A mudança no conteúdo de água que fica dentro da célula muscular quando a creatina entra é muito pequena, então não existe essa desidratação com câimbras. Teve um estudo de três anos que foi feito com atletas universitários que descobriu que aqueles que tomavam a creatina tinham muito menos casos de desidratação de câimbras ou lesões musculares do que aqueles que não tomavam creatina. Olha que interessante, né? E também uma manutenção maior da massa magra e muito menos lesões. Não existe nenhuma evidência de que tomar creatina em excesso possa causar câimbras, tá? Tem pessoas que falam que creatina causa câimbras, isso não é verdade. Com base nas evidências atuais, a creatina, ela não causa desidratação, ela não causa cólicas e ela não causa câimbras também. E ela pode, inclusive, ajudar a proteger contra essas condições. Então, ao contrário da crença popular, a creatina, os estudos mostram que ela não aumenta risco de câimbras e nem desidratação. Na verdade, ela pode reduzir o risco dessas condições. Fica claro isso, tá? A creatina pode causar ganho de peso? Essa é uma pergunta importante, viu? Eu fiz uma pesquisa exaustiva aqui sobre estudos para mostrar como é que a creatina ajuda a ganhar peso corporal, tá? Teve um estudo que eu vou colocar na tela aqui agora. Vou botar esse estudo aqui na tela. Durante uma semana de carga alta de doses de suplementação de creatina, 20 gramas por dia é considerado uma suplementação alta. O peso corporal dos participantes aumentou de 1 a 3 quilos. Olha que interessante, tá? Então, a longo prazo, os estudos mostram que o peso corporal, ele pode sim, ele pode aumentar, tá? Em quem faz o uso de creatina. Mas aí vem a boa notícia, né? É a base de massa magra esse ganho de peso. Esse é o peso que você quer ganhar. Você não quer ganhar gordura, você quer ganhar massa magra. Quando você ganha massa magra, você aumenta o metabolismo e você queima gordura. Principalmente a gordura da barriga aí, porque quem é diabético é um problemão, tá? Então, tudo que um diabético ou quem quer emagrecer precisa é ganhar massa magra. Não aumentar a gordura corporal. E a creatina faz isso muito bem, tá? Ela faz isso muito bem. Vou colocar um estudo na tela aqui, muito importante agora, que te mostra o seguinte, esse estudo fala o seguinte, que o aumento do músculo, ele também pode trazer benefícios pra adultos mais velhos. Isso é importante pra quem tem sarcopenia, pra quem tá mais velho, pra quem tem diabetes também, pra quem tem pressão alta. Então, resumindo, o ganho de peso da creatina, ele não se deve ao ganho de gordura, mas ao aumento do teor de água dentro dos músculos. Bacana isso, né? Tem um outro ponto importante que eu quero que você entenda aqui, pra gente fechar esse assunto. As pesquisas atuais sugerem que a creatina não causa problemas hepáticos, nem no fígado e nem nos rins, tá bom? A creatina, ela é usada há mais de um século, e centenas de estudos apoiam a sua segurança e a sua eficácia. Oferece também um monte de benefício aí pra musculatura, e também pro desempenho, que vai melhorar aí os marcadores de saúde, seus marcadores de saúde, e sendo usado em hospitais e centros de reabilitação também. E você que faz atividade física, pra você que é diabético, pra você que é pré-diabético, deixa eu te dar um recado final. Se você puder usar a creatina, você pode usar no seu squeeze aí, se você for tomar durante atividade física, pode tomar no pós-treino, pode tomar no pré-treino, tá? Você pode começar aí com 5 gramas a 10 gramas por dia. Dentro de um suplemento, tem uns que tem sabores, tem várias marcas no mercado, use a creatina como suplemento, ela vai te dar mais força. Use principalmente você que quer realmente fazer a musculação, você que não faz musculação, use também a creatina, porque ela ajuda a manutenção da massa magra, mas ela tem muito mais resultado, muito mais, se você fizer associado à musculação. Ficou claro? Creatina é um suplemento saudável pra diabéticos, não diabéticos, qualquer pessoa que queira ganhar massa magra, que queira ter mais força, que queira ter mais disposição. E é isso que eu tenho pra vocês, é esse o conteúdo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like, dá uma olhada nos estudos, eu deixo aqui abaixo na referência, viu, no conteúdo aqui. E se você quiser conhecer um passo a passo pra controlar diabetes e aprender suplementação natural, e aprender como controlar, como se alimentar, como fazer atividade física certa, eu vou deixar um link aqui abaixo, tá? É só clicar agora e falar com a minha equipe, que vai te apresentar o programa online Diabetes Controlado e a linha de suplementação Dr. Rocha. A linha de suplementação que eu criei, pra que você tenha muito mais saúde, pra que você possa controlar e até reverter diabetes tipo 2. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Dá um like. Coloca esse link aqui nos grupos do WhatsApp. Coloque aí nos grupos de família. Coloca no Facebook. Dá um like no vídeo se ainda não deu. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Vamos espalhar saúde juntos, tá? Esse é meu lema de vida. Então compartilha esse conteúdo. Um forte abraço. E te vejo no nosso próximo vídeo. Tá bom? Até lá. Tchau, tchau. Tchau.